Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Estamos aqui na Praça da Ligia Quintino Pereira, porque a administração municipal de Dionísio Sequeira preparou uma super festa, a abertura do Natal Luz daqui do município, uma grande festa preparada para a comunidade, Bianca. Isso mesmo, nós estamos muito felizes, né, por essa noite especial, estamos abrindo os trabalhos do Natal 2024, uma festa preparada especialmente para as nossas famílias, para as famílias que nos visitam. Então, toda uma programação especial aí até o final do mês de dezembro, né, até o Natal. O Papai Noel vai estar aqui na casinha, hoje vamos ter a chegada do Papai Noel, o acendimento das luzes, tudo isso para que a gente una as famílias, traga esse espírito natalino de união, de colaboração, que a gente também ajude o nosso comércio local. Então, é com muito carinho que nós preparamos essa noite e convidamos todos para nos visitar aqui, para prestigiar todas essas ações que nós estamos fazendo para você, ser querense. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!